Boa noite Rio de Janeiro Eu quero falar algumas coisas aqui Eu vou falar de mim Eu tenho mais ou menos 30 anos Eu sou do signo de Aries Eu nasci no Rio de Janeiro Eu gosto da Billie Holiday e dos Rolling Stones Eu gosto de beber pra caramba de vez em quando Também gosto de milkshake Eu gosto de meninas, mas eu também gosto de meninos Todo mundo diz que eu sou meio louco Eu sou um cantor numa banda de rock'n'roll Eu sou letrista e algumas pessoas dizem que eu sou poeta Agora eu vou falar de um carinha Ele tem 30 anos Ele é do signo de Aries Ele nasceu no Rio de Janeiro Ele gosta da Billie Holiday e dos Rolling Stones Ele é meio louco Ele gosta de beber pra caramba Ele é cantor numa banda de rock'n'roll Ele é letrista E eu digo Ele é poeta Todo mundo da Legião gostaria de dedicar esse show Ao Cazuza Ele é o maior do Though Ele é o maior do PV Ele é o maior do Kane Ele é o maior do conjunto Ele é o maior doogens Parece cocairar, mas é só tristeza, malvei sua cidade Muitos temores nascem do cansaço e da solitar Descompasso, desperdício, perdição, agora dá-lito Muitos que perdemos, há tempos de um sonho Não me lembro, não me lembro Sua tristeza é tão exata, e hoje a noite é tão bonita Olha no ar, já estamos acostumados A não ter montagem e surda Onde nos vem, nos vão, no resto é isso Dizeste que se tua voz tivesse, fosse igual A imensa dor que sente Eu não gostaria, não só de tua casa A imensa inteira E há tempos, vem os santos Vem ao certo a medida da maldade E há tempos, são jovens que adoecem Se há tempos, o encanto está urgente Cabeuja e o sorriso Ao acaso, vem os braços a quem procura A mim, não, eu amo Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza E a vontade é tempo E a gente está em casa sem o poço Mas a água é muito E a sal E a gente está em casa A mim, não, eu amo E a gente está em casa Amar do teu corpo E vou, na boca, com mais tempo Te amar, me dá Salgado, ficou doce Assim que o teu cheiro forte e lento Escaso nos meus braços E ainda leve e forte, cego e tenso Em saber que ainda era muito e muito pouco Faço o nosso meu segredo mais sincero E desafio o instinto dissonante A insegurança não me ataca quando erro E o teu momento vai crescer o meu instante E o teu medo de ter medo, de ter medo Não vai na minha força a confusão Teu corpo é meu espelho e te navego Eu sei que a tua correnteza não tem direção Faz tão certo quanto eu dizer Faço a moção e insistir em usar os remos É o mal que a água faz quando se aponta E o salva-vidas não fala o que nós temos E o salva-vidas não tem direção E o salva-vidas não tem direção Hoje em dia é mais fácil entrar para as forças armadas Do que ter ensino decente E essa música é sobre isso A minha prima diz que o presidente é bonitão A minha prima diz que o presidente é um tesão E o salva-vidas não tem direção Ainda me demorou se as mães na cidade É o primeiro dia na escola Quando eu tinha vontade de ir embora Fazia tudo que eles fizessem A vista do mundo que eles fizessem Sempre virou para ter paciência Fazia, então me daram Que a tia pareça Que a tia fazia não tem nada Aprendi que era certo e começou errada Achei alusionada a TV Já que a tia roubava e vencer Nada era como eu imaginava Sem as pessoas que o tanto amava Mas e daí sempre poste O peixe do meio é o peixe Nos teclados, mu! E aí Ei, menino branco, o que você está fazendo aqui? Sumi do morro pra tentar se divertir Mas já disse que não tem E você ainda quer mais Porque você não me deixa em paz Desses vinte anos, nenhum foi feito pra mim E agora você quer um retrato do país Mas queimaram um filme Mas queimaram um filme Mas queimaram um filme O meu país tem nome de remédio O meu país tem nome de remédio Brasil, Norico, Brasil Só que o Brasil só tem me dado dor de cabeça E não é a gente 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 Inflação zero, só se for na casa de eles Me ajuda se eu quiser, pode clã, não pode como ser Mas não me engancha aqui Ninguém me levantou, chocava muito E eu descoito há muito tempo Procurando e descober a metade Tô me enganando e tirando da cidade E não é só que não, deixa eu viver Falar de liberdade, pode depois bater Tenho mesmo que no pronto não escolher Cada indetriz, a escolha é só me perder Tiro todas minhas alas, como posso me defender Sem licença, batalha, toda guerra, vamos lá Ok Agora A gente vai tocar uma música Pros meninos E pras meninas Quero me encontrar, mas não sei onde estou Vem comigo pro lugar Para algum lugar mais alto Longe dessa construção E dessa gente que não se respeita Tenho quase certeza que eu não sou Acho que gosto de São Paulo Gosto de São João Gosto do Rio de Janeiro E São Sebastião E eu gosto de Jesus Sem perder o final Vai ver que é assim mesmo Vai ser assim pra sempre Vai ficando complicado Vai ser ao mesmo tempo diferente Estou cansado de fazer E ninguém a ver Você me deixou Sentindo Tanto Frio Não sei mais o que dizer Fiz comida Firei meu sono O seu amigo Te desejo Comigo E me disse Pra mim O que é que me vou Deixa Ver Como viver É bom Não é a vida Como está Sem as coisas Como são Serão O que Tenta Me Ajuda Então A culpa é de quem A culpa é de quem Eu canto Eu canto em fogo Queijo errado Acho que o imperfeito Não participa do passado Calma a pessoa Troca os pronomes Preciso Preciso de oxigênio Preciso ter amor Preciso ter dinheiro Preciso de carinho Achei que te amava Agora acho que te odeio São tudo pequenas coisas Que tudo deve passar Acho que gosto de São Paulo Gosto de São João Gosto de São Francisco E São Sebastião E eu gosto de E eu gosto de Difíceis Que a única vontade Que a gente tem É sumir Quero ir embora Desse planeta Para o mundo Que eu quero descer Mas a gente Sempre pode Tentar a nossa vida Em um outro lugar E essa música É sobre isso Que eu quero descer Certas viacortes De paredes Tentadas Ninguém sabe O que aconteceu Uh, uh, uh Ela se jogou Da janela Do clifanda Nada é fácil De entender Tome agora Tome agora Uh, uh, uh É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui Com vocês Estou com medo De meu desatelo Só vou voltar Depois das trilhas Meu filho vai ter Nome de santo Uh, uh, uh Quero um nome mais bonito Vocês É preciso amar Ah, ah Até quando Não houvesse a luz Porque se você parar Ah, ah Pra pensar Na verdade não há Ah, ah, ah Diz Por que que o céu é azul Explica a grande Fúria do mundo São meus filhos Que tomam Conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai Vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com o meu pai Eu moro com o meu pai Eu moro com o meu pai Ah, 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 ah Na bênção Na verdade não há Ah, ah, ah Sou maldota da água Sou o grão Você me diz que seus pais são inteligentes Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Se inscreva no canal. Oh, darling, darling, stand by me. Stand by me. Come on, baby! Stand by me. Stand by me. Sou a boca da água. Sou um grão de areia. Você me diz que seu pai só me entende. Mas você não entende seu pai. Você curta seu pai. Tudo, tudo, tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? É isso. É isso. É isso. É isso. Abertura 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 Costa Go Abertura Am Touched the naked, stand held in a cell Saved in such dark haze, see Why would he hear? In his eyes, round eyes of wind O que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer, O que é isso? 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 Menos Juvenis. Menos Juvenis. Menos Juvenis. Menos Juvenis. Como chegar até as nuvens com os pés no chão Sinto muitas vezes o só é sentido e outras vezes não escuto O motivo que eu explico o que é que eu não consigo ter sentido O que sinto, o que procuro, o que desejo, o que faz parte do meu mundo O arco-íris em sete cores e fui juiz supremo Vai, vem, mora, volta Todos têm, todos têm suas próprias razões Qual foi a semente que você plantou? Tudo acontece ao mesmo tempo Em um mês eu sei direito o que está acontecendo E daí de hoje em diante Todo dia vai ser o dia mais importante Se você quiser alguém, não esqueça a seleção Não se esquecer, estaria com você Se você quiser alguém, Brasil só, seu, é só Não se esquecer, estarei aqui Digo nada, espero ver o aval passar Por enquanto eu não sei o que você me falou Me fez rir e pensar que estou preocupado Por estar tão preocupado assim Mesmo se eu cantasse todas as canções 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 do mundo Sou bicho do mapa Se você quiser alguém, pra ser só seu Não se esquecer, estarei aqui Se você quiser alguém, Brasil só, seu, é só Não se esquecer, estarei aqui Se você quiser alguém, Brasil só, seu, é só Não se esquecer, estarei aqui Se você quiser alguém, Brasil só, seu, é só Não se esquecer, estarei aqui Se você quiser alguém, Brasil só, seu, é só Se você quiser alguém, Brasil só, seu, é só Não se esquecer, estarei aqui Se você quiser alguém, Brasil só, seu, é só Não se esquecer, estarei aqui Ou então Não terá Jamais A chave do meu coração A chave do meu coração A chave do meu coração Sete cidades A chave do meu coração 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 Já me acostumei Com a tua voz Com o teu gosto e teu olhar Me partiram em dois e procuram agora o céu Minha verdade, quando não estás aqui Sinto falta de mim mesmo E sinto falta do teu corpo Junto ao meu Meu coração É bom tudo que não pode Não sabe ainda Busca-me mesmo Quando não estás aqui Tenho medo de me lembrar Eu sinto falta do teu corpo Junto ao teu Vem de pressa pra mim Eu não sei o que esperar Já fizemos promessas O que mais? Já me acostumei com a tua voz Eu não sei o que mais 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 Eu espero que nunca mais aconteça Em nenhum lugar do mundo Tortura Seja ela física, mental ou emocional Eu não sei o que mais Volto aqui Vem você Como foi? Nem sentiu Se era falso Ou perderei Temos paz Temos tempo Chegou a hora Agora é aqui Voltaram meus braços Voltaram minhas mãos Voltaram minhas pernas Dia de verão Dia de verão Dia de verão O dia ser meu pai O dia ser meu irmão Não se esqueça Temos sorte Que agora é aqui E quando querem transformar Estupidez em recompensar E quando querem transformar Esperança em maldição E quando querem transformar Estupidez em recompensar Esperança em maldição É o bem É o bem Que pode transformar E você que do lado está Sou do lado do bem E você que do lado está Sou do lado do bem Com a luz Com os anjos Mataram o menino Tinha arma de verdade Tinha arma nenhuma Tinha arma de brinquedo Não eu quero transformar Tenho free Não eu perro Eu perro Inков Eu perro Não eu perro Eu perro einmal Amigo é o país, todo e qualquer culto a só Eu quero um túmulo pra se rar Pra se rar Pra se rar Pra se rar Ok Tem uma onda de sequestros por aí Mas sequestraram a minha vontade de viver há muito tempo Esse é o resgate que a gente paga Mas tá valendo a pena, vocês são joias Obrigado No pandeiro, Marcelo Bonfá No pandeiro, Marcelo Bonfá E aí No pandeiro, Marcelo Bonfá E aí E aí E aí É, E aí A língua dos homens O palácio A língua dos anjos Sem amor Eu nada seria É só o amor É só o amor Que conhece Que é verdade O amor é bom Não quero mal Não se diverte Se vai descer O amor é um pouco Que age sem sujeito É querida Dói e não se sente É um bom Tentamento descorrente É dor Pra te nascer Ainda O palácio A língua dos homens O palácio A língua dos anjos Sem amor Eu nada seria Eu nada seria Perdezer Verde e não É o meu O palácio O vontade é servir a quem vence o vencedor É o tempo quem nos mata Realdade, tão contrário a si é o mesmo amor Estou a tocar Todos nós, todos nós, todos nós Agora mesmo em paz Mas então veremos paz que a paz É só o amor, é só o amor Que conhece o que é verdade A importar que eu falasse na língua dos homens Que falasse a língua dos homens Sem o amor, eu nada sei Fazer a língua dos homens Agora mesmo que a vida Teu coração já não me pertence Já não quer mais me obedecer Parece agora estar tão cansado quanto eu Até pensei que era mais Por não saber que ainda sou capaz de acreditar Me sinto tão só E dizem que a solidão é que me caem bem Às vezes faço um ano Às vezes quero ir Você também, eu sei Pra algum país distante Voltar a ser feliz Já não sei dizer o que aconteceu Se eu me sonhei Foi mesmo um sonho meu Se meu desejo está Se realizou E fazer depois Pra onde é que eu vou Eu vi você voltar pra mim Eu vi você voltar pra mim Eu vi você voltar pra mim O twist O pongo 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 Geração Coca-Cola Foram as reações programadas A receberia que vocês Inclusive o raro estão deslaçados De USA a USA Desde pequenos nós comemos lixo Vamos guiar um cereal Mas agora cê é a nossa vez Somos os espíritos, somos o ensino de vocês Somos os espíritos da revolução Somos fuguês e religião Somos o futuro da nossa geração Depois de 20 anos na escola Não é difícil aprender Todas as mãos do jogo é sujo Não é assim, tem que ser Vamos manter o nosso dever de casa E aí então, devolver Sua criança e seu fono Não deponemos o cinema com a sua ser Somos os espíritos da revolução Somos ninguém sem religião Somos juntos da nação Geração 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 Coca-Cola Chegou de 20 anos lá em escola Não é difícil aprender Todas as mãos do jogo é sujo Não é assim, tem que ser Vamos manter o nosso dever de casa E aí então, sem nome Sua criança e seu fono Recomendamos o cinema com a sua ser Somos os filhos da revolução Somos fuguês e religião Somos juntos da nação Geração 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 Que torna a bola Ainda É cedo Geração 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 Se inscreva no canal. 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 I hear you call my name and it feels like home. I hear you call my name and it feels like home. And it feels like home. And it feels like home. Se inscreva no canal. I hear you call my name and it feels like home. I hear you call my name and it feels like home. I hear you call my name and it feels like home. Maybe I hear you call my name and it feels like home. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. I hear you call my name and it feels like home. I hear you call my name and it feels like home. I hear you call my name and it feels like home. I hear you call my name and it feels like home. I hear you call my name and it feels like home. Well, I've been working all morning. I've been working all night long. Well, I've been working all morning. Well, if you don't want to be my woman's face. Don't you shake my tree. Well, if you don't want to be my woman's face. Now, don't you shake my tree. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make commands. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? There's a lady who's sure all that glitters is gold. And she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can't get what she's paying for. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Oh, Lord. It makes me wonder again Era essas as músicas que a gente ouvia Toda vez que eu ouço essas músicas eu me lembro daquela menina Teve uma época que eu não podia ouvir Johnny Joplin Que me fazia amarra Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu digo por quê Ela falou você tem medo Aí eu disse quem tem medo é você Vamos dar tempo E um dia a gente se vê E um dia nasceu Cedo, 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 cedo Vamos ser mercedo Oh, 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 oh Eu sei É super bar, um bar de estima Amada são erros, os erros são seus Não quero lembrar O resto também Um dia pretendo Tentar descobrir Porque é mais forte Quem sabe mentir Não quero lembrar Que eu penso também Eu sei Eu sei Fecha a porta Do seu quarto Porque se toca o telefone Pode ser alguém Com quem você quer falar Por horas e horas e horas A noite acabou Talvez tenhamos que fugir Sem você Mas não, não vá embora Quero honras e promessas Lembranças e histórias Somos passar o mundo Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Abertura Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo no mundo Todos os dias antes de dormir Eu me esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que este sangue amargo E tão sério Selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão silva A tempestade que chega é da cor Dos teus olhos Das manhã Então me abraça forte Me diz Me diz mais uma vez Que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixo as luzes acertarem Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Nem foi tempo perdido Somos nós homens O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi escondido é o que se escondeu E o que foi escondido é o que se escondeu Se inscreva no canal. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, peça a gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, nos dê grandeza e um pouco de coragem. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, peça a gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, peça a gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor piedade, peça a gente careta e covarde. Mas agora a coragem que temos no coração parece medo da morte, mas não era então. Tenho medo de lhes dizer que eu quero então. Tenho medo e eu sei que estamos esperando. Quem é o inimigo? Quem é você? 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 Quem é o inimigo? 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 Tchau, tchau. Na areia glória, o sol vai esconder a clare estela, atente, pérola do céu, refletindo, teus olhos, a luz do dia contempla, teu corpo sedento, louco de prazer e desejos, atente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Contra mim Nada mais vai me ferir É que já me acostumei Com a estrada errada que eu segui Com a minha própria lei Tenho que lhe ir E tenho sorte até demais Como sei que tens também Com a estrada errada que eu tenho 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 Tão contente, quantas chances que esteja, sei quanto eu mais queria, era provar pra todo mundo, que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me senti mil pedaços pra você juntar, vivia sem praxar explicação, porque eu sentia como um anjo caído, fez questão de esquecer, e mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas, não sou mais tão criança, a ponto que sabe eu sou. Já não me freu, você eu não sei porquê, às vezes o que eu vejo quase ninguém vê, eu sei que você sabe, quase sem querer, eu vejo o mesmo que você. Tão correto e tão bonito, enfim, isso é realmente um dos meus e mais eu. Não sei se há vezes uso, palavras repetidas, quais são as palavras que nunca são ditas, que disseram que você estava chorando. E foi então meu Deus, como eu quero tanto, já não me freu, porque eu não sei porquê, às vezes o que eu vejo quase ninguém vê, eu sei que você sabe quase sem querer, eu quero ver o mesmo que você. Oh! Oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ok, pronto Agora então, a nossa última música E esta dedicada a todos nós Deus Oh, 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 oh E fiquei esperando, meu amor Basta Já me basta estudar Eu não sabia mais E devia ter tido e vivendo o tempo Sem querer Mas você e eu podemos namorar E era simples Ficamos fortes Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Quando se aprende a amar O mundo passa a ser seu Sem mais Com mais Com travesseiro Quero sim Quero sim a nação Soberana Com espaço Soberta e cristã E aí E aí E aí Fiquei esperando meu amor passar Já me passa de salve só, longe de sereno Fiquei tanto tempo subidando de mim Por fazer amor, fazer sentido Com essa vida livre Espero, acho que sim E olhos fechados não me vejo E você morreu pra mim Oh, 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 oh Oh Deus, Deus, que tirai os pecados do mundo sem perder a idade Oh Deus, Deus, que tirai os pecados do mundo sem perder a idade Oh Deus, que tirai os pecados do mundo sem perder a idade Boa noite Rio de Janeiro 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 Boa noite Rio Tem uma galera que é uma vaga pra caralho, entendeu? A que trabalha a nosso favor. Tava bonito pra caralho, ninguém tem que ficar tacando areia nas meninas, entendeu? Teve uma menina ali que pegou areia na casa, tacando aqui em cima. É sacanagem ou é? A gente pode se divertir numa boa. Eles vão tratar vocês numa boa, mas vocês tem que se respeitar também, galera. Já tá tudo difícil pra caramba. A gente que é jovem e tem coragem e tem força, tem mais é que dar o exemplo, entendeu? O que eles querem é esse tipo de bagunça, sabia? Pra depois fuder com o histório da gente. A gente tem mais é que mostrar que a gente é gente. Não tem nenhum animal aqui não, ok? Ok. Pré de nascimento, violão. Não tem nenhum animal aqui não, ok? Não tem nenhum! Não tem nenhum lugar aqui não temmanas! Não tem nenhum дом, ok? Vamos lá. Vale! Amém. 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 No sábado, em torno de duas horas, por que você mora, vai na sua parte Um homem que a girava pelas costas, já sentou o santo triste, começou a sorrir Sentindo o sangue na batalha dos olhos, não perigo, eu disse o povo a morte E olhou que o sol meteram em pração, vendo a gente da TV, filmava tudo ali Se lembrasse quando era uma criança, disse que o verdade era ali E o que sentiu entrar de vez naquela dança, sabia que a cruz virou se estou aqui E o soltando seus olhos, então Maria Luz aí lhe reconheceu Ela trazia o chão, subestimou, a alma que sofreu do palo de Deus Jeremias, eu sou um homem, pois aqui você não é, então ative pelas costas, não Olhar pra capilha da puta, sem vergonha, dar uma olhada no meu santo e nem sentindo o perdão O santo principal tinha sido vencedor, o santo tinha sido um bandido traidor Maria Luz se arrependeu depois, morreu junto com o João, seu profetor E o povo declarava que João Santo Cristo era só um povo que sabia morrer E a outra burguesia da cidade não acreditou na história que recebeu na TV E o João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília, não tinha o teu Ele queria era falar do presidente, pra ajudar por essa gente, só faz Correira Guerra Guerra A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.